Música Música Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo menos aqui em casa Música Música Pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo menos aqui em casa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas aí, casa Hoje cê dorme qualquer fim de mundo menos aqui em casa Sabe o que? Sabe o saco de rua? Pega as suas coisas aí, casa Se você tome qualquer pedido Eu tomei nossa picada Aham Com esse número de que é ir A putaria? Que bom, que bom Que ele é que você fala Sabe, é barada É, gente, vocês viram O que o voo fez hoje comigo Colocou eu pra fora de casa Dizem que já que eu gosto tanto de rua Que eu vou pra cá Rua, né, então E eu como não sou bobo Aproveitei a porta aberta E fui pra rua Dar uma baladinha Corridinha Daqui de aproveitar esse tempinho bom Que deu um solzinho Vamos passear Vamos curtir Que já já tem mais Tá bom, galera? Até mais! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti